Ok, sejam muito bem-vindos para outro vídeo aqui no meu canal. Bom, se você quiser participar desse tipo de vídeo, basta você deixar sua pergunta lá na minha aba de comunidade ou você pode deixar sua pergunta no comentário fixado deste vídeo. Sem mais delongas, bora começar! E o inscrito Paul, acho que é assim que se fala, perguntou Com quantos anos você começou a gostar de animes e essas coisas? Olha, eu acho que foi com uns 8 ou 9 anos de idade, por aí. Eu lembro da época da TV Globinho, que passava Dragon Ball, acho que era no Cartoon Network, que passava Naruto nas altas madrugadas. Então foi essa idade mais ou menos, cara. 8 pra 10 anos, entre. E o inscrito Pedro Lucas Lopes perguntou O que você achou de Nanatsu on Taizai na época da primeira temporada e da segunda? E muito menos do filme de Nanatsu. As primeiras temporadas de Nanatsu, pra mim, é impecável. 10 barra 10, o anime bom do caceta. A terceira foi decente, mas não foi tão boa quanto a primeira e segunda, isso é fato. Em relação ao filme de Nanatsu, eu assisti a animação impecável. Mas assim, o filme não agrega muito na obra no geral, então assim, foi mais ou menos o filme. Não é que eu não gostei, mas eu também não odiei. Tô no meio termo com aquele filme lá. O inscrito Pedro Lucas Lopes também perguntou sobre o que eu acho do Dragon Ball GT e do Dragon Ball AF. Ah, o GT, todo mundo tem os seus problemas aqui e ali, eu também tenho problemas com o GT, mas no geral é bacana. Não é algo de, oh meu Deus, eu não gosto tanto do GT quanto o Dragon Ball Clássico, o Z, nem um super, cara. Mas é interessante, vale a pena ver, eu acho. Em relação ao F, né, nunca cheguei a ver essa animação, não. Nada, não. O inscrito Paul me perguntou, você faz vídeos que as pessoas pediram ou só faz o que você quiser? Não, eu aceito sim sugestões. Acontece que eu tenho uma espécie de calendário sobre, ah, essa semana eu vou postar esse tipo de vídeo, ou seja, eu gosto muito de coordenar minhas coisas pra ficar tudo bonitinho, mas sim, sugestão é uma coisa boa, eu sempre aceito. O inscrito Paul também me perguntou como surgiu a ideia de criar esse canal. Sabe que eu também não sei? Eu sou uma pessoa simples, eu gosto de anime e bimba. Comecei a falar sobre. O inscrito Diego Roberto perguntou, quantos anos você tem? Eu tenho exatamente 89 anos, meu filho, e você? E o Mimimester me perguntou, tu preferiria a gente trazer outros animes pro teu canal? No momento, não. Sugestão, como sempre, eu aceito, sugestões são bem-vindas, mas olha, tem tanta coisa que ainda eu quero trazer pra esse canal, coisas grandes chegando pro canal, mirando assim pra dormir 21 em diante, porque é coisa, cara. Mas, sugestão eu aceito sim, claro, sempre. E o inscrito Diego Henrique me perguntou, qual idade você tem? Já falei, 89 anos, meu filho, um em 12 já, né? O inscrito Paul me perguntou, você pretende fazer gameplays? Bom, eu tenho um canal só de gameplays, então assim, se você quiser assistir, tá aí na tela, ó, tem vídeo de segunda a domingo, ou seja, todo santo dia, se você quiser ver, tá aí, ó, fica a dica. O inscrito Riley me perguntou, Gai, oito portões versus o quarto Haikagi? Hum, um Gai, fácil. O inscrito Riley também me perguntou, na sua opinião, qual é o genin mais forte de Boruto? De cara, eu diria que era o Mitsuki, mas olha, por conta do protagonismo, é o Boruto. É claro que é o Boruto. Riley também me perguntou, quais são seus top 7 junins em Boruto? De início, Gai, Kakashi, Taku Konohamaru, por que não? Eu acho que a galera de Naruto virou junina, então bota aí, ó, Sakura 4, é Inu 5, Sai 6, Skamaru 7, é isso. Riley também me perguntou, qual é o personagem mais inteligente de Naruto? Mano, tem gênios em cada santa geração, mas de Naruto no geral? Eu acho que eu vou com o Skamaru, hein? O maluco é brabo, isso ninguém pode negar. O inscrito Paul me perguntou, Gai, oito portões versus o Madara? É, naquela luta, o Madara ia morrer se não fosse pela regeneração dele, o Gai iria vencê-lo no processo. Mas, como é o Madara completitio, eu vou de Madara nesse versus. E o Skamaru, ele me perguntou, quem foi o Saiyajin mais novo a se transformar em Super Saiyajin? Acredite ou não, mas tecnicamente falando, foi o Goten, cara. Pois é, né? Goten que não tem mérito nenhum, coitado. Ele que é um ano mais novo do que o Kid Trunks, tá aí, Goten? É o Saiyajin mais novo em toda a história. Ah, hashtag fãs de Goten. O Skrito Paul também me perguntou, qual o melhor usuário de Suiton? Suiton, que é estilo água ou liberação de água em Naruto? Pra mim, o melhor usuário foi o Tobirama, cara. O velho, criador de todos os jutsus de Naruto. Pra mim, é o melhor usuário. O Skrito Paul me perguntou, qual o personagem de Naruto mais velho em Boruto? Seria, no caso, o Onoki, cara. Ele que em Boruto tava chegando ali na casa dos 100 anos. E o anime de Boruto falou que ele já tinha mais de 100 anos, mas isso é informação incorreta, mas enfim. É o Onoki, ele que tava vivo ali desde a era dos estados combatentes. Velho, pra caceta. Presenceu todas as quatro guerras do mundo ninja. E quem sabe, né? Viu o Medo Tensei e não presencia a quinta guerra? Tudo é possível? E o Riley me perguntou, Obito, Rikudo, sabe os seus caminhos versus o Sasuke de Boruto? Sasuke. Fácil! E pra terminar o vídeo, o Riley me perguntou, qual é o humano mais poderoso de Dragon Ball na história de tudo? Olha, se for de Dragon Ball, a série clássica, o humano mais forte, eu daria esse título pro Mestre Kami. DBZ, é dito que o Kuririn é o humano mais poderoso. E em DBS, mano, esse título, eu daria pro Kuririn, mas se eu comparar a performance do Kuririn com a performance do Mestre Kami no Torneio do Poder? Pra mim, em DBS, o humano mais forte é o querido Mestre Kami, cara. Ele que lutou bem melhor do que o Kuririn no torneio, na minha humilde opinião. E não, o Tenshinhan não é humano, por isso que ele não entra nesse ranking assim da vida. Não, ele é um... só que ele é um três olhos, um caolho da vida. Basicamente, assim, meu povo, muito obrigado pelas perguntas do dia. Lembrando que, se você quiser participar desse tipo de vídeo, basta deixar sua perguntinha lá na minha aba de comunidade. Ou você pode me perguntar diretamente na pergunta aqui no comentário fixado deste vídeo. Faça aqui sua pergunta. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se possível, se inscreveu no canal. Deixe o like, mara ou ative o sino para que você não perca nenhum vídeo. Até a próxima, para um próximo vídeo. Valeu!